Atenção emissoras da Tinky Orcs BR para o Toque de Cinco Anéis Vagas de dublagem da Tinky Orcs BR Conheça bem as regras antes de dublar 1. Mande as falas para o e-mail especificado do responsável para a edição do vídeo Está em cada dublagem 2. Coloque o seu nome junto com as falas Em um bloco de notas 3. No assunto do e-mail Escreva dublagem 4. Mande as falas em formato MP3 ou AVE 5. Renomeie os arquivos sequencialmente junto com o nome do personagem que você dublou Exemplo Sonic1.mp3, Sonic2.mp3, Sonic4.mp3 Essas regras vão te ajudar a fazer uma dublagem melhor e mais organizada Para que os nossos produtores possam realizar a edição dos vídeos de maneira mais rápida e eficiente e organizada Olá pessoal, então eu acabei de postar as regras para fazer dublagens para a Tinky Orcs BR Para dar uma força para quem quer fazer dublagens aqui com a gente Ou quem está interessado em algum projeto específico Para satisfazer a curiosidade das pessoas, que com certeza vai ter nego perguntando aí nos comentários Estou tendo bastante dublagens, bastante projetos de dublagem, mas poucos dubladores Antes que alguém já venha fazer picuinha Não, não tem nenhuma treta com os dubladores atuais Eles só estão ocupados aí com seus próprios projetos Eu achei legal que alguns dubladores estão encabeçando seus próprios projetos E outros também estão com problema com computador Mouse ruim, microfone péssimo, essas coisas Então, acontece E daí, eu estou fazendo esse vídeo porque simplesmente estar lá no blog As pessoas não vão ver Então se você fazer um vídeo e jogar por aí As pessoas clicam e simplesmente escutam eu falar Ao invés de ter que ir lá no blog, clicar e ler Que coisa mais, nossa, que desgastante Então, estou fazendo um vídeo das vagas de dublagem Então, prepare-se aí para os novos projetos da Tinky Orcs BR Então, novos projetos estão mais encalhados do que a Amy Né? Moderna Enfim, vamos lá Spy Agent Brugge, Episódio 2 Personagens a dublar Narrador Rouge the Bat Lara Croft E Roboy Link para o vídeo de legendado Clica ali que você vai ver Spy Agent Brugge, Episódio 3 Personagens a dublar Narrador Rouge the Bat Lara Croft Agente K E Roboy HS Link para o vídeo de legendado Blá, blá, blá Observação Falas devem ser enviadas para mim pelo Facebook E para o e-mail BTR Filmes Arroba Lê ali que você vai ver Envia suas falas para o Dublados Net O nosso amigo parceiro que está encabeçando totalmente este projeto Em sua dublagem, tradução e edição Sonic e as dimensões do caos Todo o texto está disponível para narrar Para quem não sabe Sonic e as dimensões do caos É uma fanfic que eu fiz Deu mais de 30 páginas De tão legal que eu achei Que eu fiquei inspirado também em fazer Ficou tão legal Então se você tem muita paciência E vontade de narrar alguma coisa assim Vá lá e narre as dimensões do caos Você vai ter muito trabalho pela frente Rapidinhas do Silver Streets of Blaze Link do roteiro lá no blog Nenhum personagem dublado até o momento Clique aqui para ver os quadrinhos E mande suas falas para Arturemore.hotmail.com Na verdade os links estão lá no blog Está aí na descrição do vídeo Se você tem curiosidade de ver como ficou desenhada Essa rapidinha do Streets of Blaze Pergunte para o nosso amigo Efraim Leonardo Que ele já desenhou ela e ficou muito da hora Está só esperando a sua dublagem Rapidinhas do Espio Torneio de artes marciais Precisa de desenhista Personagens dublados até agora Espio Mande suas falas para Arturemore.hotmail.com Rapidinhas da Rouge Mortal Rouge Bat Todos os personagens disponíveis para a dublagem Enviar falas para Arturemore.hotmail.com Rapidinhas do Knuckles O caçador de tesouros e a mamãe Personagens já dublados Knuckles e Kiko Todo o resto dos personagens precisa dublar Mande suas falas para Arturemore.hotmail.com Essa rapidinha já foi desenhada Então clique lá no link para ver Todas as páginas da rapidinha Rapidinhas do Shadow Monstro Precisa-se de desenhista Personagens já dublados Shadow Mande suas falas para Arturemore.hotmail.com Rapidinhas do Sonic Anel Go Precisa-se de desenhista Personagens já dublados Tails Galvão Falcão Os restos dos personagens precisam dublar Mande suas falas para Arturemore.hotmail.com Rapidinhas do Sonic Maldição do Relacion Precisa de desenhista Personagens já dublados Tails O resto ainda precisa dublar Mande suas falas para Arturemore.hotmail.com Rapidinhas do Vector Dinheiro Precisa-se de desenhista Personagens já dublados Cobrador Todo o resto ainda precisa dublar Mande suas falas para Arturemore.hotmail.com Detetives Chaotics Parte 4 Personagens que falta dublar Mestre Yakisobo Charme e Espio O resto já foi dublado Enviar falas para Rory Eber Oliveira Fale com ele através do Facebook E também Peça para ele o roteiro Através do Facebook Se você quiser ver os quadrinhos Feitos pelo Yusuke É só clicar ali no link Que está disponível no blog Sonic 06 Em Minutos Todos os personagens Disponíveis para dublagem Clique lá no link Para ver a tradução Mande suas falas para Elderheart Arroba Hotmail.com Sonic Boom Série de TV Alguns figurantes Se são necessários Fora que precisaremos De uma dubladora fixa Para Sticks Enviar dublagens Para José Almeida Neto Clique lá no nosso link Para ver o Facebook dele Shadow The Hedgehog E Sonic O Cavaleiro Negro Em 2015 Pretendo começar a dublar Os jogos do Sonic Começando pelo jogo do Shadow Vão treinando até lá pessoal Obviamente precisarei De algumas vozes secundárias Para figurantes E outros personagens Enviar falas para Elderheart Arroba Hotmail.com Serão selecionadas As melhores falas E mesmo que a sua voz Não tenha ficado boa Enviaremos uma resposta E uma dica Para você melhorar Essas são as dublagens Da ThinkWorks BR Que estão programadas Para esse ano Obviamente não vai dar tempo De fazer todas Dentro desse ano Então por isso Conforme as dublagens Foram chegando Eu e os outros responsáveis Obviamente Vão editando os vídeos E vão colocando no canal E é isso aí pessoal Lembrando que o link Para a página do blog Que contém todos os links Dos roteiros E das animações E tal Está disponível aí Na descrição E lembrando que vale O que está escrito no blog Mesmo porque Esse vídeo Pode ficar desatualizado Amanhã mesmo E o blog não O blog conforme vai chegando Eu vou atualizando lá rapidinho Então Se você realmente tiver vontade De fazer a dublagem Clique no link Que está aí na descrição Do blog Da ThinkWorks BR E leia Faça o grande milagre De ler As coisas E clicar Para ter mais informações Então até isso Até mais E dá uma força aí Para a gente Nas dublagens E eu vou deixar